Intro Lori Olá, eu sou a Loredana Reis do 288 Music e eu falo aqui de Curitiba, Estado do Paraná Hoje nós tivemos um bate-papo Olá, eu sou a Loredana Reis do 288 Music e eu falo Não saiu o music? Ai, senhor! Alumiar! Olá, eu sou a Loredana Reis do 288 Music e hoje nós... Olá, eu sou a Loredana Reis do 288 Music e hoje nós tivemos um bate-papo com o pessoal do Alumiar Conversei com Fred Teixeira Haná Pincos Esté Pincos e Samuel Ruh A faixa em meio à tribulação ela soou ser uma canção melancólica Como que foi o processo de criação dela? Bom, é uma faixa que eu compus então eu vou pegar a resposta aqui Mas é... Tem uma passagem que que pra mim me indagava demais assim que é quando o Pedro escreve a primeira carta e ele fala da se necessário sejais contristado por várias provações né E eu acho muito bonita essa questão da melancolia assim que a gente consegue é o aprender a viver com a tristeza né é o reconhecer que a gente vai ter momentos de tristeza e que a gente pode viver esses momentos claro eu acho que tendo Cristo no nosso dia a dia com certeza a gente pode dividir essas tristezas com ele mas só que passar realmente pela tristeza e essa passagem ela é um salmo e a gente tem muitas experiências de sofrimento ali nos salmos então é... foi uma música que eu não tava em grande tribulação quando compus mas foi impressionante que a gente compô a gente fez a produção eu convidei a Carla pra cantar nessa música uma artista fenomenal tem uma voz maravilhosa uma interpretação maravilhosa e ela comentou até comigo de... era música que eu precisava né e depois a gente tava tava no processo de mixagem eu acabei dando o play num dia em que alguns amigos estavam aqui no estúdio e uma amiga minha ela falou Stefanos posso ouvir essa música ela entrou na sala eu amentei o som e ela começou a chorar compulsivamente assim e ela falou eu não sei por que que eu tô chorando mas é muito é muito maravilhoso assim eu não sei mesmo e ela continua chorando e tal e... mas eu pude provar um tempo atrás assim daí melhor essa música foi uma música que eu também ouvi muito no meu fone recita a letra dela que é compridíssima é é enorme a letra dela é em meio à tribulação invoquei o senhor e ele me deu folga olha que lindo folga como é que é a segunda estrofe? em meio à tribulação invoquei o senhor e ele me deu folga e depois tem um final que é assim ele me deu folga um parênteses a gente fez um lyric video que vai ser lançado um lyric video dela e é até engraçado porque ela se repete bastante em meio à tribulação em meio à tribulação invoquei o senhor e ele me deu folga então é engraçado ver um lyric video é engraçado ver um lyric video com três frases mas eu acho que é essa questão da melancolia e eu tive daí uma experiência maravilhosa de realmente em meio à tribulação invoquei o senhor e ele me deu folga e o que essa letra também fala muito forte comigo é que o senhor ele não deu livramento mas ele deu folga eu acho maravilhosa também a passagem de quando o senhor ora se possível de mim passa esse cálice e não foi possível ele morreu na cruz deu a sua vida por nós mas depois da oração Deus enviou anjos que consolaram o senhor então eu acho que é um pouco dessa experiência um pouco não pra mim ela retrata muito essa experiência de mesmo que a gente está em tribulação a folga vai vir sabe e você poderia me afirmar que durante o processo da criação desse álbum trabalhar com versículos da bíblia se torna um desafio diante dessas experiências ó pra mim era desafiador mas o Frei e o Samuel levaram pra outro nível o desafio então pra mim na verdade eu até tinha erros mesmo de métrica dentro das minhas composições e daí vendo o Frei compor e o Frei ele trazia várias traduções pra conseguir assemelhar pra assemelhar não pra conseguir colocar dentro da métrica acho que talvez até o maior desafio mesmo foi vence o mal com o bem que daí são passagens distintas e God Works também que daí são passagens longes uma da outra que daí foram juntadas mas então pra mim eu era mais rústico assim na composição eu pegava o versículo e falava vou musicar isso daqui e às vezes aí acabava ficando um pouco fora da métrica e tal e não era uma preocupação tão grande mas vendo o Frei compor com certeza trouxe bastante experiência assim pra mim e eu vejo que é um desafio ainda maior hoje nada é um desafio pra todos nós eu acho que porque é assim como a gente já comentou no começo sempre parte de uma experiência pessoal nossa a gente tá lendo alguma coisa e é uma passagem que você vê e fala assim puxa isso aqui é uma música isso aqui é bonito isso aqui tem uma métrica que pode ser colocada dentro de uma música então a gente nessa leitura às vezes vai fazendo uma lista a gente lê eu vou fazer uma listinha essa passagem aqui algum dia eu quero musicar e às vezes quando a gente tem tempo e inspiração a gente senta pra fazer esse trabalho muitas vezes a música quase que nasce pronta ela já chega pronta a gente tem uma música no álbum chama tempo que é de Eclesiastes 3 que a passagem ela é inteira ritmada se você lê a tempo de nascer e a tempo de morrer a tempo de plantar e a tempo de colher então ela tem um ritmo na passagem é fácil da gente pegar e transformar isso numa música agora tem outras que não como o Sté comentou vence o mal com o bem vence o mal com o bem foi difícil foi labuto ele sentava sentava e fazia às vezes isso pega uma tradução pega outra tradução compara e quando a gente conseguiu o Samuel falou galera quem tá na terceira pessoa quando a gente terminou assim depois de uns sei lá setenta e nove horas a gente terminou e falou conseguimos conseguimos gravamos aí a gente mandou pro Samuel e falou assim olha só tem um problema essa aqui tá na segunda pessoa do plural essa aqui na terceira do singular aí a gente teve que fazer algumas adaptações né essa questão assim só pra explicar pro pessoal é que pra gente conseguir muitas vezes encontrar a frase no formato que encaixasse na melodia que a gente precisa então o Fred e o Stéphans eles usaram diversas traduções da bíblia existe a tradução João Ferreira de Almeida revisada corrigida atualizada tradução brasileira tradução King James então nova tradução na linguagem de hoje então assim diversas traduções da bíblia do mesmo texto bíblico que é original em aramaico em grego em hebraico e que é traduzido pra português então muitas vezes uma passagem cabe na tradução do João Ferreira de Almeida atualizada né e a outra na mesma atualizada não caberia mas se a gente pegar a corrigida revista e corrigida cabe mas só que muitas vezes o que acontece aí numa das traduções você chama a pessoa de tu né tu fazes tal coisa e na outra tradução chama de você você fez então a gente vai misturar essas traduções aí tem tu fazes isso e fez e então fica gramaticalmente a música fica incorreta né então aí a gente teve um trabalho no caso do Vence Malco Bem de fazer toda essa adaptação de vamos estabelecer uma pessoa né de conjugação e colocar tudo na mesma conjugação e readaptar desculpa gente imagina imagina só contribui isso é ótimo ainda bem porque a gente vai passando por tantas né tantas etapas que até chegar em vocês se vocês acharem um erro olha espero que não gente já tá gravado mas assim vamos lançar o desafio galera vamos sortear não mas tá tudo tá tudo bom mas assim a Lore cortou a gente é gente o pessoal foi cortado só pra você explicar alguém a Lore que tava fazendo entrevista ela olhou pra gente e fez assim ó tá bom deu tempo então é só pra finalizar o assunto acho que até explicar um pouco o que é métrica né pra pessoa que não sabe a métrica é a quantidade de notas que você tem numa melodia e aí tem que casar com a quantidade de sílabas de uma palavra por exemplo essa do tempo que o Fred comentou ela começa com uma melodiazinha assim com 10 notas então você tem que achar uma frase que caiba nessas 10 notas que no caso o versículo era tudo neste mundo tem seu tempo olha como encaixou direitinho isso é a métrica aí a próxima frase é é com 9 aí você tem que achar uma com 9 nem sempre você vai pegar o versículo e vai ter 10 9 igualzinho a sua melodia nem sempre não nunca né então assim aí que entra a labuta Isaías no hebraico tem é Isaías no hebraico é todo métrico é a gente pensou em cantar em hebraico meu nome é Samuel mas nem canto então essa foi a dificuldade e aí o ó ó o o o